Representante da Federação dos Comerciários de São Paulo e o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Cruzeiro estiveram reunidos com a chefe do executivo cruzeirense nessa semana. Charles Fernandes anunciou a festa do Dia do Trabalhador, que vai acontecer no próximo dia 1º de maio no Centro Cultural Rotunda. O evento vai ser voltado exclusivamente aos empregados no comércio, com a participação dos familiares, apresentação de bandas e sorteio de prêmios. O evento vai ser direcionado para o comerciário, é um evento muito importante, afinal é o dia do trabalho, dia 1º de maio, que cai no domingo. E a prefeita também gentilmente se deu espaço para que acontecesse o evento, que é no Centro Cultural Rotunda. E vai ser direcionado para o comerciário, associados. Vai ser um domingo agradável, um domingo para a família, para levar o marido, para levar o filho. Vai ter um domingo, vai ter uma apresentação da banda West Country, também, trazendo um forró, um sertanejo para a gente, muito gostoso. Brincadeiras, sorteios de brindes e muito mais. Regina Almeida, da Federação dos Comerciários, destacou a participação do governo municipal no apoio às ações voltadas aos funcionários do comércio. Gostei muito na área do comércio, era uma pessoa querida, entendeu? Eu pude sentir que todos no comércio gostam dela, ela tem esse carisma com a população, é uma empatia mesmo dela com a população. E o Charles, que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Cruzeiro, ele foi muito bem recebido, está muito bem amparado do lado da prefeita. E eu fiquei muito feliz com que o Charles estivesse aqui em Cruzeiro, esse apoio da prefeita na Karen. E o Sindicato dos Empregados do Comércio está totalmente do lado dela, junto com ela, o que for preciso.